O que eu acho engraçado Ela não quer ir na roça Porque é pele em piririca Fica trabalhando em casa Lava prato e lava xica Serviço que ela não sabe Pra ela a mamãe explica Depois que arruma a cozinha Carrega a água da pica Ela é trabalhadeira Mas tem gente que critica O lugar que ela passeia Longe de casa não fica Passa por perto dos moços Tem vergonha até tropica Se o moço falar com ela Ela fica tiririca Esconde o rosto depressa Com medo que algum fuxica Mostra os dentinhos quebrados Que nem milho de canjica Quando ela vai no baile Daí que a mamãe explica Namorinho no escuro Eu não quero nem por fita Os mocinhos são piratas A coisa sempre complica Namora fora de hora Depois ainda publica Nem que a moça seja séria A rapaz já dá pinica